Oi meninas, tudo bem gente com vocês? Comigo tá tudo muito bem, graças a Deus Peço desculpas a vocês, vocês vão me ver uma série de vídeos aí com essa roupinha aqui nesse mesmo lugar Mas é gente, que esse é o tempo que eu tô tendo pra gravar E a Isabela tá dormindo, então eu tenho que aproveitar pra gravar aqui pra vocês Porque se eu parar, gente, pra trocar de roupa a cada vídeo vai demorar mais ainda E pode ser que eu não consiga gerar tanto conteúdo pra vocês como eu pretendo E como eu tô tendo tempinho agora, eu tô aproveitando pra gravar, tá bom? Então como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu venho bater um papo com vocês Sobre os cosméticos, os produtos que eu usei, tudo que eu usei na Isabela E é o primeiro mês de vida dela, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem Porque eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito as mamães, tá bom? De primeira viagem, a você que tá gravidinha, né? Que tá montando o enxoval, o que é legal você comprar O que é legal você esperar um pouquinho pra comprar mais na frente O que é que vale a pena, o que não vale E eu pretendo, gente, fazer esse tipo de vídeo com vocês todos os meses Eu quero compartilhar com vocês a minha experiência aí todo mês do que eu tô usando O que que eu gostei, o que que eu não gostei, o que que vale a pena, tá bom? Então, no bumbum, gente, da bebê, pra limpar a Isabelle Nos 20 primeiros dias eu não usei lenço umedecido Os médicos, na verdade, o médico pediatra, na verdade, ele indicou Usar lenço umedecido só quando for sair E em casa limpar mesmo com gase e aguinha morninha, né? E eu fiz isso durante 20 dias em casa, tá, gente? Nos 20 primeiros dias dela eu limpava com algodão E a bundinha dela eu limpava com gase Eu não tava passando gase na perereca dela Porque eu tava achando, gente, que aquilo é muito grosso da gase Então eu preferia limpar com algodão Então eu usava aguinha morna, tá, gente? Eu não quis comprar aquela garrafa térmica pra deixar no quarto Porque eu sabia que eu ia usar aquilo durante pouco tempo E então eu todas as vezes que eu fazia, que eu ia limpar ela Eu pegava um potinho específico que eu destinei pra ela, né? Esquentava a aguinha no micro-ondas e limpava ela Ela era um pouquinho chato, era um pouquinho trabalhoso, sim Mas foi necessário Então eu limpei ela assim durante 20 dias A partir do 21º dia eu comecei a usar lencinhos umedecidos E quais foram os lencinhos que eu comecei a usar nela, tá? Comecei a usar, gente, o lenço da Johnson pra recém-nascido Não tenho mais aqui, mas eu vou deixar a embalagem aqui pra quem quiser saber A embalagem amarelinha pra recém-nascido Então eu usei muito E, gente, sério, lenço umedecido se usa muito Pra caramba, gasta muito Porque o bebê tá toda hora fazendo as suas necessidades, né? Então eu usei ele Eu usei o lenço umedecido da Pampers Usei dois da Pampers Eu usei um que a embalagem dele é branquinha Que eu também vou deixar a embalagem aqui pra vocês Que era até uma amostra Eu tentei a foto de um recém-nascido na frente Que também é muito, muito bom Gostei bastante dele E usei também um outro da Pampers Que é um da embalagem verde Que ele já tem uma abinha assim que abre E foi esse daqui, ó A embalagem é assim, da Pampers E eu gostei desse aqui Ele é o suave e resistente Ele diz aqui que é a Fresh Cream Ele é bom, não é ruim Eu comprei ele na promoção Por R$6,00 em uma farmácia Então eu peguei na época Foram três pacotinhos desse aqui E eu gostei dele Mas assim, eu observei que quando você limpa ele Às vezes sai tipo uns fiapinhos do lenço Não é muito não Umzinho ou outro Mas pra mim valeu a pena Eu tiro, tiro e termino de limpar Não tive problema com ele não Ai, gostosa, gente Olha quem apareceu no vídeo Que tava dormindo e que acordou Hein? Olha quem acordou, gente Olha quem acordou, né filha? Vê a princesinha de mamãe Vê a princesinha de mamãe gostosa Oh, meu Deus É muita mãe envolvida nessa criança É muita gostosura É muita gostosura, meu Deus Então, gente Vida de mãe blogueira é assim, tá? Então já se preparem Porque vocês que me acompanham vão ver muito esse tipo de cena, né? Eu aqui com a Isabela, Isabela e mamãe Porque ela é um bebezinho, gente Que mama muito Mama muito, muito, muito E eu sou uma mamãezinha que eu vou amamentar, sabe? Então eu não nego peito pra minha filha É livre demanda Ela quer, eu tô aqui pra servir a bichinha, sabe? Então vamos lá, gente Então de lenços umedecidos Basicamente foram esses lenços que eu usei Eu gostei de todos Não tive problema com nenhum Não tive alergia com nenhum, tá? É no banho O produtinho que eu usei nela Que eu tenho usado, na verdade É esse daqui, ó Esse sabonete aqui da Johnson E eu tenho gostado bastante dele Esse aqui é o Johnson's Baby pra recém-nascido Ele é um sabonete líquido pra cabeça, corpo Então ele é muito bom, tá? Eu usei umzinho dele Um desse aqui Deu pra eu usar por 20 dias Então dá pra você ter mais ou menos uma média Eu dou banho nela uma vez ao dia só Porque ela também nasceu agora, né? Outono, inverno E não tá tanto calor Não precisa também dar banho toda hora no recém-nascido Mas um desse aqui durou uma média de 20 dias, tá? E esse daqui Já tem uns 15 dias que eu usei Tá na metade, tá? Então o sabonetinho foi só esse que eu usei Não usei, gente, mais cosmético nenhum nela Porque os médicos não recomendam, tá? Usar nada de colônia Nada de talco Nada de perfume Nada dessas coisas Embora eu tenha esses produtinhos aqui em casa Eu ainda não usei nela Porque ela não está na idade de usar, tá? As fraldas, tá? Quais foram as fraldas que eu usei com a Isabelle No primeiro mês de vida dela? As primeiras fraldinhas que eu usei nela Foi a da Huggies Pra recém-nascido Dos 100 primeiros dias Eu vou deixar a embalagem de tudo aqui Que eu não tiver aqui Eu vou deixar aqui passando pra vocês Então, gente Todo mundo falava Ah, não compra muita fralda RN Não compra muita fralda RN Porque RN não usa muito Tá? Eu comprei dois pacotinhos de fralda RN E eu ganhei um pacote no chá de fraldas Então eu fiquei com três pacotes E eu falava assim Ai, meu Deus Eu acho que ela não vai usar isso tudo E a Isabelle usou os três pacotes Tranquilamente Se tivesse mais um pacote Daria, sim, pra ela usar Isso, gente Eu acredito que depende muito De criança pra criança Porque no pezinho da Isabelle Deu pra ela usar Se a criança não é ser grande demais Talvez não dê Mas na Isabelle Ela usou os três pacotes da RN Tranquilamente, tá bom? Próxima fralda que eu usei Que eu gostei muito Foi essa daqui Tá? Da Personal Essa daqui assim, ó Olha lá Essa daqui é até um tamanho maior Que eu tenho embalado Mas eu peguei só a embalagem Pra mostrar pra vocês Essa daqui é da Personal Inclusive ela tá em promoção No mercado Guanabara Quem é aqui do Rio de Janeiro Né? Ela é muito boa Eu usei o tamanho P nela Mas assim Teve alguns momentos Que eu percebi que ela vazou Né? Mas assim Eu achei que ela é boa Outra fralda que eu usei também Essa eu não gostei Tá? Pode ter gente Que me chama de doida Né? Mas eu particularmente Eu não gostei dessa fralda Muita gente fala Que é melhor Muita gente fala Que é top de linha Mas eu não gostei Tá? Eu não gostei Da Pampers Essa daqui, ó É... Total Sec Essa daqui Eu não gostei muito Se eu tivesse que usar de novo Eu usaria? Usaria Assim, o que que eu achei dela Gente? Eu achei que ela É uma fralda assim Ela fica muito Ela não retém muito xixi Sabe? Eu toda hora Eu tenho que trocar a Isabelle com ela Porque Ela faz bastante xixi E ela fica muito molhadinha Passa toda hora Eu boto a mão na fralda Eu sinto molhadinha assim Sabe? Então toda hora Eu tenho que trocar E outra coisa Faz um saco aqui embaixo dela Fica um negócio bem cheio aqui E olha que eu tô sempre trocando a Isabelle Eu não demoro muito pra trocar ela Sabe? Então eu não gostei dessa fralda Uma fralda que me surpreendeu E que eu gostei bastante Foi a fralda da Loni Tunis Foi uma fralda bem baratinha Que eu comprei no mercado Comprei só dois pacotinhos Comprei por 10 reais na época No mercado E comprei até com medo Porque eu falei Ai... Eu acho que essa fralda Foi, meu amor Eu acho que essa fralda aqui da Loni Tunis Eu acho que ela não é boa Porque eu não sei, né? Então eu só comprei dois pacotinhos E, gente, ela é muito boa Eu gostei bastante dela Em momento algum, assim, a Isabelle vazou xixi nela Na personal chegou a vazar algumas vezes Mas eu acho o personal que ainda também Mesmo assim ainda é boa A Loni Tunis não vazou em momento algum Eu achei que ela é muito boa Ela não, não, não molha, assim Ela não é como a Pampers Que ficou transferindo, né? Eu não sei como se fala, né? Mas eu sentia Que tava bem molhadinha Quando encosta, assim, na fralda Eu senti xixi Na Loni Tunis Eu não achei isso E é uma fralda barata, gente Que eu achei maravilhoso, né? A única coisa dessa Loni Tunis É o formato dela é um P pequeno Então até pra recém-nascida Eu acho que daria pra usar ela tranquilamente, sabe? É um P pequeno Eu tenho ainda algumas da Loni Tunis aqui Só não estou com a embalagem, né? Mas eu tenho algumas da Loni Tunis aqui E tô usando logo pra ela não perder Agora, a fralda melhor que eu usei esse mês Que eu me apaixonei E que eu usei somente uma amostra Foi da marca Mami Poco Eu não sei se vocês conhecem, gente Foi uma amostra que eu recebi Que eu ganhei na maternidade Com quatro fraldinhas Foi a fralda calça E, gente, que fralda é aquela? Então, o que que eu fiz, né? O que que eu vou fazer? Eu vou comprar uma outra dessa Mami Poco Somente pra eu usar à noite Porque segura mais à noite, né? A fralda E as outras fraldas eu vou usando durante o dia Agora eu amei essa Mami Poco E super indico pra todo mundo Tem uma amiga minha também, a Gisele Que vocês até já conhecem Ela já apareceu em alguns vídeos meus aqui E ela também usou na filha dela A Mami Poco E super indico Porque parece que ela tem tecnologia japonesa e tal E eu gostei bastante dela, tá? E, gente No umbiguinho dela Eu usei somente o álcool 70 Não usei moeda Não usei nada disso Confesso pra vocês que eu tentei usar moeda, né? Mas não gostei E eu fiz uma coisinha especial Tenho feito uma coisinha especial No umbiguinho da Gisele Ele já secou Tá todo cicatrizadinho E agora eu tenho feito um outro procedimento Pra não deixar o umbiguinho estufar Então, durante todo esse período de um mês dela Eu usei apenas o álcool 70 E o umbiguinho dela caiu com 5 dias Então foi bem rapidinho E eu só mantive mesmo o álcool 70 Pra poder cuidar, entendeu? Então, gente Foi basicamente isso Esses foram os cosméticos que eu usei Os produtinhos que eu usei Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Porque, como sempre, eu me parei com muito carinho Se você gostou Clica bastante em curtir aqui Pra me ajudar na divulgação Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no meu canal Vocês vão me deixar muito feliz Porque isso me ajuda muito pro crescimento do canal Pra que alcance outras pessoas Pra que essas dicas Cheguem até outras pessoas também Não deixem de me seguir nas minhas redes sociais Vou deixar pra vocês aqui o link De todas as minhas redes sociais aqui embaixo No meu blog também, gente Vou deixar tudo bem explicadinho pra vocês Vou deixar pra vocês também, gente O meu Instagram Vai no meu Instagram Eu tô sempre publicando Todo dia eu tô publicando coisinhas lá Publicando videozinhos Então me segue no Instagram Porque eu tô mais próxima de vocês diariamente Tô sempre compartilhando alguma coisa legal ali Tá bom? Então, um beijo pra vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe a vida de todo mundo Um super beijo, tá bom? E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau